Oi, bem-vindo aqui a esse vídeo que eu vou falar um pouco de alguns erros que os socialminhas cometem ao começar a produzir vídeos ou criar vídeos para os seus clientes ou para si mesmo na hora de captar mais clientes, fechar mais contratos. Eu vou mudar aqui, bom, eu vou falar um pouco aqui sobre esses principais erros, eu dividi eles em algumas etapas, que são três, e primeiro erro, não produz nenhum tipo de vídeo. É o seguinte, já está mais do que claro que o vídeo, de fato, engaja muito mais, ele faz com que tu consiga atrair muito mais olhos para o teu conteúdo, para o teu serviço e para o teu negócio. Então, não produzir vídeo hoje em dia é um erro muito grande, sabe? E quais são os principais motivos de não produzir? Tenho receio do que os outros vão achar. Bom, se tu tem receio do que os outros vão achar, eu vou te falar um negócio, se tu não fizer nada, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Então, começa a fazer logo. Ninguém começa perfeito, ninguém começa já ligando a câmera ou ligando o celular e fazendo da melhor forma possível. A gente começa mesmo não tão bom e com o tempo a gente vai melhorando. A segunda, a segunda desculpa, eu tenho medo de câmera, né? De novo, com o tempo, isso vai perdendo cada vez mais esse medo. Não precisa ter esse medo de câmera, a gente tem que colocar a nossa cara. Se a gente quer ser visto, não adianta, a gente tem que mostrar nosso rosto, mostrar o quanto a gente conhece desse conteúdo, desse serviço que eu estou prestando. Outra coisa que a gente tem que fazer, quando a gente está criando conteúdo audiovisual, você tem que acreditar no seu conteúdo. Você tem que, de fato, falar com aquele brilho no olho, você tem que gostar do que você está falando, você tem que gostar do que você está fazendo. Se você não gosta, as pessoas vão prestar atenção e elas não vão acreditar em você, sabe? Então, começa a trabalhar com coisas... Se você gosta mesmo do que você faz, comece a criar vídeo que as pessoas vão notar isso quando você ligar uma câmera e começar a falar sobre o seu conteúdo. E uma outra coisa que é, você tem que vender o seu conteúdo, sabe? Não adianta, a gente tem que fazer com que vídeos convertam. Então, vídeo tem que começar a converter, a gente tem que começar não só a pagar os nossos boletos, mas viver muito mais do que só pagar boleto. A gente tem que ganhar o suficiente para poder ter uma vida melhor e poder melhorar também estudando mais, enfim. Então, o teu conteúdo, ele tem que vender, entendeu? Mas também ele tem que entregar conteúdo de valor. Então, aqui, o primeiro erro que eu sempre acho de quem quer produzir conteúdo em vídeo, quem está querendo produzir ou que já está produzindo. O segundo erro é só achar que o conteúdo vai vender. Bom, o teu conteúdo por si só não vai vender de forma alguma. Se tu só produz, 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 produz e não oferece nada para quem está te assistindo, para a tua comunidade, elas não vão comprar nada de ti e tu não vai conseguir ganhar mais clientes ou conseguir viver desse conteúdo. Você tem que oferecer serviço. Não adianta. Você tem que fazer um call to action. Você tem que ter um serviço para oferecer para as pessoas. Você tem que olhar para o seu conteúdo e falar assim, pô, eu estou entregando conteúdo de qualidade. Então, eu posso oferecer alguma coisa aqui. Eu posso oferecer um serviço. Eu posso oferecer um produto. E não precisa ter medo disso. Porque se tu está entregando conteúdo, tu pode oferecer. Se a pessoa quiser comprar e confiar no que tu está mostrando, ela vai comprar. Se ela não quiser, tudo bem. Vira a costa, vai embora. E é isso. Outra coisa, só diquinhas não vai salvar a tua conta bancária. Diquinha é muito legal, engaja, as pessoas compartilham. Mas o problema da diquinha é que tu vai dando dicas, 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 dicas e tu não converte essas dicas em clientes. Tu só converte em pessoas que querem consumir o teu conteúdo de graça e só. Ou até às vezes dos teus concorrentes que querem consumir esse teu conteúdo para aplicar na estratégia dele. E fica por isso. Tu tem que começar. Se tu quer dar dicas, dá dicas. Mas faz o call to action. Vende no final. Aí que a gente chega na outra parte, que é usar o 80-20. Tu está usando o 80-20? Para quem não sabe, o 80-20 tem uns dizeres que falam que a gente tem que produzir 80% de conteúdo. E 20% de venda. Só que tem o seguinte. O que é que muitas pessoas fazem? Produzem 10 conteúdos. Dos 10 conteúdos que produzem, 8 é conteúdo. E 2 são de venda. Acaba que quem está vendo teu conteúdo, 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 conteúdo. E quando pega a venda no final, a pessoa não quer assistir venda. A pessoa está se lixando da tua venda. Ela só vai querer consumir teus outros conteúdos. Então, por isso que eu pergunto. Você está fazendo da forma certa? Por que eu falo da forma certa? Presta atenção. Como é que as pessoas estão usando os 80-20? Como eu acabei de falar. 10 conteúdos. Pega 10 conteúdos. Produz 8 conteúdos de valor, com muita entrega. E 2 conteúdos que ele vai vender. Que é ali que ele vai converter. Só que presta atenção comigo. Eu não posso criar um conteúdo de 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu faço 8 minutos de conteúdo de valor. E 2 minutos de venda. Faz muito mais sentido. Se é que tu está produzindo vídeo, faz muito mais sentido todo vídeo que tu produz ter uma venda. Ter ali uma chamada para a ação, para a pessoa comprar um produto teu, um serviço teu. Do que adianta tu lançar um vídeo, ele não ter um objetivo muito bem definido. Tu colocar ele na rua e tu não vende nada. Ah, eu estou criando a minha marca. Estou mostrando o meu nome. Gente, você tem que oferecer. Você não pode ficar só nessa de, vou produzir, produzir muito, muito conteúdo. E depois, uma hora eu vendo. Uma hora eles vão lembrar de mim. O que tu está fazendo com isso? Produzir muito conteúdo. Tu está conseguindo fazer com que o teu concorrente compre as coisas dos outros. Por quê? Tu está trabalhando o teu cliente a querer comprar para alguém que está oferecendo a mesma coisa que tu oferece. Então, produz conteúdo. Mas em tanto conteúdo que tu produzir, dá um direcionamento para eles. Se tu produz um conteúdo e tu tem um treinamento, direciona para esse treinamento. Se tu tem um conteúdo e fala sobre algum serviço que tu presta, produz o conteúdo. E no final, direciona a pessoa para aquele serviço. Mostra para ela que existe um depois daquele conteúdo. Que ela pode consumir, passar para um outro nível. Que ela pode consumir o teu serviço, o teu produto. Então, produz conteúdo. Produz conteúdo de valor. Mas sempre tenta gerar uma venda de cada conteúdo que tu produz. Que isso que converte. Tá? Então, agora eu vou para o terceiro. Eu só faço vídeo para o Instagram. Ah, eu só crio Stories. Gente, por que você só cria Stories? Você tem que testar onde o seu vídeo faz sentido. Eu coloquei aqui, eu listei aqui algumas coisas. Algumas plataformas e até uma plataforma com várias formas de vídeo. Que é o Facebook, o GTV, o Stories, o Feed, o YouTube, o LinkedIn, o TikTok, o Vimeo e o WhatsApp. Enfim, tem outras plataformas por aí. Mas eu resolvi focar justamente nelas. Eu tenho que criar... Sim, o Facebook tem empresas e tem pessoas que criam conteúdo para o Facebook. Tem um pessoal aqui em São Paulo que é o DR Relacionamentos. Que a plataforma principal deles é o Facebook. Então, dá sim para criar conteúdo para uma plataforma que é dita que não é tão popular para o vídeo. E ganhar dinheiro em cima daí. Dá para fazer. O GTV, o Stories. Então, testa o teu vídeo. Se tu acha que é só o meu feed que funciona, testa criar um vídeo para o YouTube. Testa criar um vídeo para o LinkedIn. Sabe? Se tu trabalha com pessoas mais novas, com crianças, testa criar um vídeo para o TikTok. Se tu é mais profissional, tenta produzir conteúdo para o Vimeo. Sabe? O WhatsApp, tenta produzir, começar a produzir vídeos para o teu WhatsApp. Para converter mais as pessoas que já te conhecem. Então, não fica em uma plataforma. Por quê? O que a gente tem que entender? A gente tem que criar conteúdo não para uma plataforma definida. E sim, a gente tem que fazer com que o nosso conteúdo leve a nossa mensagem. O nosso vídeo leve a nossa mensagem. E a mensagem tem que ser dividida nas redes. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, para criar um fluxo de vídeo. Bora dizer... O que eu falo de criar um fluxo de vídeo? Eu crio um vídeo no Instagram. Esse vídeo no Instagram, ele me leva para um vídeo no meu Stories. Do meu Stories, eu levo para o YouTube. E do YouTube, uma página de venda. Ou então, para o meu WhatsApp. Então, eu crio um fluxo. Eu crio um caminho que a pessoa vai percorrer para conseguir chegar na minha oferta. Para conseguir chegar no destino que eu quero que ela chegue. Entendeu? Então, a gente tem que criar fluxos de vídeos para conseguir fazer essa pessoa caminhar. Essa pessoa não ficar parada. Então, é muito importante criar esse fluxo. Por isso que é legal não ficar só em uma rede. Porque, às vezes, tu criar um vídeo e a pessoa ficar só em uma rede não é interessante. Faz com que essa mesma pessoa te siga em outras redes, te acompanhe. Veja o que tu está fazendo de diferente nas outras redes também. E eu tenho uma pergunta para ti. Se eu entrar hoje, se eu entrar agora no teu perfil. Eu vou saber que tu presta algum tipo de serviço como social media? Se eu entrar agora no teu perfil, vai ter lá dizendo Fulano, cria o conteúdo para marcas tal, com serviços tal, utilizando a ferramenta de marketing digital. Vai ter isso? As pessoas sabem que tu faz isso? Do que adianta a tua família saber que tu produz conteúdo, só que as outras pessoas não têm noção que tu faz? Então, começa a falar que tu produz conteúdo. Começa a mostrar teu rosto e começa a fazer com que as pessoas se lembrem que tu é a pessoa que está produzindo conteúdo. Que é a pessoa que faz esse tipo de serviço. Que é isso que importa. Então, por isso que eu falo, sempre foque na estratégia. Foca na estratégia sempre. Não comete esses dois erros. Ah, eu não tenho equipamento. Olha, equipamento primeiro não é estratégia. Estratégia é uma coisa, equipamento é outra. Segunda coisa. Tenho certeza que tu tem um celular no teu bolso. Eu tenho certeza que se tu colocar a tua mão agora no bolso, vai ter um celular ou tu deve estar assistindo esse vídeo no teu celular. Ele deve ser um celular bom. Ou então, uma webcam custa 200 reais. Esse conteúdo inteiro foi produzido com uma webcam de 240 reais, mais um software totalmente gratuito. É um conteúdo de valor. Eu consegui entregar um conteúdo de valor para quem está assistindo. Sabe? E outra coisa. Ah, eu não sei por onde começar. Se tu não sabe por onde começar, eu quero te ajudar. Eu estou lançando uma masterclass, que é a masterclass 3 estratégias de produção de vídeo para fechar mais contratos com o social media. Eu quero te ensinar o caminho que tu pode percorrer utilizando o que tu tem, te dando estratégias de produção de vídeo para tu conseguir atrair mais clientes. Presta atenção. Eu não quero que tu fique milionário. Eu quero que tu fique milionário. Mas o objetivo aqui é só que tu te fazer mostrar da maneira certa o teu serviço, o teu trabalho, para tu conseguir alcançar mais clientes. Ficou interessado nessa masterclass? Aqui embaixo do vídeo vai ter um link para tu te explicando tudinho, te direcionando para uma página que vai fazer com que tu saiba tudo o que vai ter na masterclass. Então, clica lá que eu te espero no masterclass. Valeu! E aí Obrigado.